Boa noite, boa noite internautas. E como sempre, estamos de volta com o nosso franquia.com, um programa já tradicional na Altv, numa nova etapa, numa nova fase, agora numa parceria legal com a ABF, Brasileira de Franchais, que está sempre presente com a gente. Semana passada recebemos o Ricardo Camargo, diretor executivo. Tivemos aí um probleminha de percurso, caiu a força aqui em São Paulo, que a chuvinha vem todo fim de tarde, aqui as chuvas de março fechando o verão, e atrapalha o nosso trabalho. E como sempre, boa noite ao internauta brasileiro, boa tarde e bom dia ao internauta do mundo inteiro. Nós estamos pela rede mundial entrando em todos os computadores do mundo e sendo assistidos e apresentando o franquia.com. E o franquia.com é o negócio que você tem a possibilidade de se implantar, se implantar e ter o apoio de uma rede monumental, gigantesca de empresas. Então, quem está interessado em negócios, área corporativa, abrir o seu próprio negócio sob uma bandeira forte, que te dá o apoio e o amparo, uma coisa é você abrir o seu negócio lá com o seu nome na porta. A outra é você abrir o seu negócio com uma empresa que tem 10, 15, 20 anos de atuação e que conhece os caminhos, conhece os desvios e os caminhos, para que você não sofra, que você não passe um tempão para se implantar, ou muitas vezes não consegue se implantar. Então, quem está interessado em negócios, e franquia não é só fast food, eu falo sempre, franquia é todos os negócios, desde costurar tênis, ensinar inglês, e tudo que você pode... O importante do franqueado é ele gostar, ele ter sintonia com o negócio. Se você não gosta de carne, é vegetariano, não abra uma churrascaria. Se você não entende nada de línguas, se você é um monoglota, só fala o português, não abra uma escola de inglês ou de línguas. Isso tudo a gente tem que perceber, a gente tem que fazer essa análise. Então, gente, estamos começando mais um franquia.com, estaremos durante essa horinha com vocês, semanalmente com vocês, e sempre com informações úteis e interessantes. Tão úteis e tão interessantes, que hoje eu estou trazendo o Rogério Feijó, ele é diretor de inteligência de mercado da ABF. Toda semana vamos trazer um segmento da ABF, que atende... Rogério, boa noite primeiro. Boa noite, boa noite a todos. O Rogério está se apresentando, e eu pergunto quantas franquias hoje estão na ABF. Hoje nós temos dentro da ABF cerca de 1.100 marcas. 1.100 marcas. Que representam mais de 70% do faturamento do setor. Então, importante, gente, é perceber o seguinte, existe uma entidade que está aberta para você, que está franqueada, que trabalha com franquias e está franqueada, tem palestras, tem seminários, tem auditórios para receber, aqui na Marginal do Pinheiro, nas Nações Unidas, e depois nós vamos dar um jeitinho de apresentar também o calendário de eventos, o calendário de cursos, tudo isso para o internauta poder. Aquele que está em São Paulo, até quem não está, e queira vir a São Paulo, está à disposição, a ABF recebe os interessados, os orienta os interessados. E o que eu digo sempre é o seguinte, por favor, pelo amor de Deus, verifique se a empresa é filiada à ABF, que é mais uma chancela de qualidade. Antes da gente agarrar, conversar aqui com o Rogério, e temos muita coisa para falar, o Rogério tem muita informação para passar, eu queria fazer uma rápida introdução nas notícias da semana, colhidas pela nossa produção, sobre diversas franquias. A partir da semana que vem, nós vamos ter o noticiário à ABF também, e o espaço à ABF com profissionais que prestam serviço, que trabalham na ABF, que estão o dia a dia, vivenciando o dia a dia das franquias. A primeira notícia é sobre o Pelé, o nosso grande craque Pelé. Aliás, Rogério, você gosta de futebol? Gosto. Você é torcedor do? São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Então, São Paulo está de luto. Perdemos essa semana o Berlim. E Deraldo Luiz Bellini, um caipirão simpaticíssimo, e um gigante na área brasileira. Bicampeão mundial, ele levantou, curiosa, uma curiosidade, e ele criou o negócio de levantar o troféu. Na Suécia, ele estava no meio dos repórteres do mundo inteiro, e a turma gritava, queremos ver o troféu, e ele resolveu levantar em cima da cabeça. E ficou. A partir daí, todo o troféu e toda a Copa do Mundo usava a chancela de Bellini, que nos deixou hoje com 83. Aliás, daquela seleção de 58, eu lembro bem, eu era garoto, temos só sete vivos. É a vida. A vida vai levando da gente. E um deles que está vivo está aqui, Edson Arantes do Nascimento, o nosso querido Pelé. E a notícia diz o seguinte, Pelé pontua com a Copa, lançando relógios e promovendo o Subway. O rei de futebol está aproveitando aquela que pode ser a última oportunidade de lucrar com a sua... A notícia é meio perigosa aqui. Coitado, estou querendo matar o rei. Ex-jogador é sócio majoritário da Sport 10, uma empresa criada em 2012, para consolidar os direitos da sua marca. Aliás, o que salvou o Pelé, claro, foi ele ser o rei do futebol, porque ele fez alguns negócios errados no início da carreira, se associou com gente lá meio complicada, ele quase foi à falência. O que salvou o Pelé foi esses acordos que ele fez depois com a FIFA, de ser um garoto propaganda... Embaixador do futebol. Embaixador do futebol. Então, nos últimos 18 meses, Pelé assinou com a Procter & Gamble, com a Volkswagen, com a Emirates e a Subway Restaurantes. E também um acordo com a Coca-Cola para aparecer em estabelecimentos com o troféu da Copa do Mundo. E ele está também trabalhando com o varejo. Ele é garoto propaganda também do Carrefour. A marca Pelé gerará 25 milhões de dólares esse ano em receita. Produtos licenciados, promoções e um novo filme sobre a sua vida. Está sendo produzido pela empresa Imagine Entertainment, de Ron Howard e Brian Greiser. Uma série de investidores americanos. Então, ele pode, só esse ano, até 2016, pode faturar, até os Jogos Olímpicos, em 2016, 100 milhões de dólares a Pelé, a Sport 10, na verdade. Outra notícia é a seguinte, a operadora do McDonald's diminuiu investimentos em 2014. Olha o McDonald's diminuindo investimento. Não pode o McDonald's, vamos investir. No entanto, o Brasil foi mantido no foco e deve sentir menos a diminuição dos investimentos planejados. Apesar do crescimento da receita do McDonald's no Brasil não ter sido dos melhores em 2013, o presidente executivo da Arcos Dourados, que é a maior franquia da rede de fast food no mundo, que é um investidor, afirmou que o país será aquele que menos sentirá a diminuição dos investimentos. Então, o Brasil está passando ao largo dessa crise do McDonald's. diante do cenário econômico fraco para o consumo na América Latina e no Caribe, a Arcos Dourados colocará o pé no freio. Então, é um problema que vai abranger a América Latina e o Caribe. Mas ele já falou que o Brasil está bem na foto. Com certeza. O que você precisa saber sobre franquias de quiosque? Então, gente, só para vocês terem uma ideia, tem o quiosque também. O quiosque, veja bem, é um investimento menor, de menos investimento, mas não menos lucrativo. Só que ele tem alguns riscos, mais assalto, porque ele está mais exposto. É isso que a matéria diz. De acordo com a BF, a nossa BF, as redes de franquias de quiosques faturaram 2,4 bilhões de reais no ano passado. São 100 redes e 3.931 unidades em operação. Hoje, 61% dos quiosques atuam na alimentação, mas existem franquias de cosméticos, acessórios presentes e tal. Por ser uma operação menor e com menos controle de funcionários, o franqueado precisa estar presente e acompanhar muito de perto o negócio. Aliás, todo o negócio, o franqueado, o proprietário, tem que acompanhar de perto. Não adianta dizer, não, deixa lá, o cara cuida. Cuidado, muito cuidado. Além disso, tem mais risco de furto, pois o produto fica exposto e o controle é mais difícil. Gente, uma notícia importante para o jovem. E eu descobri, nos três anos que o programa esteve no ar, que o jovem é um grande internauta do nosso programa. O jovem tem interesse em negócios. O que é preciso para o jovem se interessar? A franquia tem que ter baixo custo, propostas inovadoras e um mercado dinâmico. Lendo rapidamente, as micro franquias tendem a conquistar os jovens, que geralmente dispõem de poucos recursos. Em sua maioria, os franqueadores que oferecem opções, não ultrapassando 120 mil reais de investimento, são aqueles que acabam selecionando pessoas desse público para o seu time de franqueados. As propostas têm que ser inovadoras. O jovem gosta de novidade. Modelos de negócios inovadores são mais atraentes que os tradicionais. A maioria desses empreendedores prefere redes ligadas à área de tecnologia e que tenham propostas diferentes. Mercado dinâmico, a terceira característica, os mercados que têm novidades diárias precisam se renovar constantemente, apelam mais para a participação do jovem, do que aqueles empreendimentos estáticos, engessados. O que são esses empreendimentos? Aqueles que seguem a trilha sempre. Nosso negócio é só esse sanduíche, acabou, não muda. Não, ele quer novidade. E principalmente a área tecnológica. Construção de sites, equipamentos eletrônicos e tal. Essas são algumas notícias que eu trouxe para vocês, para quem realmente quer entrar no mundo das franquias. Agora eu passo a bola, porque hoje começamos falando de futebol, eu passo a bola para o Rogério, para ele primeiro se apresentar, falar um pouco da carreira dele, principalmente da atuação dele na BF. Rogério, fique à vontade. Muito obrigado, Waldemar. Uma boa noite a todos. Agradeço o convite. Para nós é sempre importante termos sempre um canal para divulgarmos o setor de franchising, levar informações úteis, levar aquilo que realmente vai agregar para o empreendedor, um conteúdo que ajude-o a tomar uma decisão, que esclareça dúvidas, que o deixe mais à vontade no momento que ele deseja começar o seu próprio negócio, onde ele tem a opção de poder escolher aquilo que ele se identifica. Então, isso é fundamental para que a escolha, seja uma franquia ou não, para que ela seja tomada com uma decisão consciente. A gente sempre diz que tem que ser uma decisão racional e nada emocional. Porque quando a gente usa o amor emocional, a gente corre um sério risco de se enganar, e isso está envolvendo investimento, está envolvendo muitas vezes o patrimônio de uma vida, e não há tempo, muitas vezes, para recuperar isso. Então, o papel da BF é exatamente poder orientar aquelas pessoas que têm interesse na franquia, quais são os passos que ele tem que seguir para que ele possa tomar a melhor decisão. Então, nesse aspecto, a entidade que completa esse ano 27 anos de atuação, somos jovens, assim como a franquia no Brasil também é jovem, só que ela vem crescendo de uma maneira muito rápida. A gente aprendeu aí com os grandes mestres, principalmente os americanos, que são os precursores desse modelo de negócio. Então, a gente conseguiu abreviar muito e conseguiu transformar o varejo brasileiro hoje de uma maneira muito intensa. E isso que vem permitindo esse crescimento sempre acima dos dois dígitos. Só para te ilustrar, Rogério, ilustrar o nosso internal. O país cresce a 2%, o governo faz um esforço danado para chegar em 3%, não consegue. Quanto por cento a franquia cresceu nesse ano? Então, em 2003, nós crescemos cinco vezes o que cresceu o PIB brasileiro. 11,9%. Exatamente. Quase 12%. E, óbvio que sentimos também um pouco da retração, se olharmos o ano de 2012, crescemos mais de 16%. Mas eu acho que falar em crescimento de dois dígitos nos dias de hoje, eu diria que, assim, a gente fala com muito orgulho. Porque é um movimento que já tem mais de 10 anos, sempre crescendo acima dos dois dígitos. E que a gente enxerga que tem um caminho ainda bastante longo, que nos permite, até em função do tamanho do Brasil, da descoberta do interior do Brasil, onde nós temos aí grandes cidades, que se a gente falar aqui de alguns nomes, todo mundo vai procurar no Google onde fica. E são cidades que estão despontando, seja pela instalação de uma grande indústria, seja pela instalação de uma nova usina hidrelétrica, seja pela instalação de um local novo de turismo. Então, onde isso acontece, automaticamente isso gera negócios para o setor de franquias e a franquia está sempre atenta a esses movimentos. Porque o varejo está, ele impregna praticamente todas as nossas atividades. Essa interiorização que você falou é impressionante. Sem dúvida. É impressionante. 60% das franquias, dos negócios, estão na região sudeste. Quando a gente fala Ribeirão Preto, Campinas e tal, são cidades que estão na frente de muitas capitais brasileiras. Sem dúvida. E o negócio migra para lá, que é uma beleza, é um crescimento enorme. Deixa eu te fazer algumas perguntas que todo o internauta nos faz. Franquia é só fast food? Não. Hoje praticamente tudo que a gente imaginar em termos de negócios já existe em modelo de franquia. Por exemplo, associados da BF, são 1.200 e pouco. Empresas, organizações, franquias. Quanto por cento é alimento? Eu acho que 20% de repente. É próximo de 20%. E é um setor muito dinâmico. Na realidade, se você olhar o que você tem como opção hoje, você vai desde um carrinho de pipoca até um grande restaurante. Alimento, sem dúvida. Quando você fala franquia, que é o povo, o público. Franquia é fast food, não é só fast food. É uma parte. E eu volto a dizer, você está interessado, o que você gosta de fazer? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. É o que você identifica. Segunda, não se contaminar pela moda. Não, isso está na moda amanhã, pode não estar. Agora, a informática, a internet, as redes sociais, essas vão permanecer. É uma nova mídia. Sem dúvida. Como é o rádio, como é a televisão, como é a mídia impressa. Então, se você gosta dessa área, maravilha. Ela não vai passar. Mas tem que tomar muito cuidado com aqueles clubes de compra, com coisas que apareceram, que foram moda e acabaram. Sim. Então, essa é uma preocupação que a ABF tem que mostrar para o internal. Gente, se você está interessado, me fala, por exemplo, Rogério, me fala este mês de abril, o que está previsto na ABF? A ABF tem um calendário bastante dinâmico. Nós não trouxemos aqui, eu tive problemas também com a chuva, mas eu queria depois, a cada semana, ter um calendário. Isso. O que tem aberto, você deve saber, dentro da ABF hoje, que é na marginal de Pinheiros, nas relações unidas. O que tem para abrir o aberto para o interessado, por exemplo? A gente tem uma grade de cursos bastante apropriados para aquelas pessoas que querem se aprofundar. Então, nós temos uma grade de cursos que são recorrentes, que acontecem todos os meses. Cursos que nós temos, dependendo do perfil desse interessado, se ele quer ser um franqueado, eu tenho um curso. Se ele quer ser um franqueador, amanhã eu tenho outro curso. Então, hoje eu tenho até MBA, para a formação de executivos em franqueado. Eu sabia, estou sabendo agora. Então, nós temos uma grade também de cursos para a formação de uma mão de obra, que vai trabalhar nessas redes. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Acabou o achismo, eu sei fazer. Você tem que aprender, você tem que cursar, você tem que se interar, conhecer. Nada melhor que um curso. ABF, www.abf.com.br, está lá a grade de cursos. Exatamente. E dos eventos que a gente realiza o ano. Eu acho que para o público, a abertura para o público, acho que é franqueada, é só se inscrever direitinho. Sim. Quem tiver interesse. Vamos para um rápido intervalo, rápido intervalo, o pessoal me prometeu, para a gente continuar falando com o Rogério e fazer essa intermediação de vocês com a ABF, anunciando já que a semana que vem, vamos ter coisas fixas aqui, noticiário, vamos trazer os cursos, informar o que tem em abril, eu também não sei, não tive tempo de ver, mas o Rogério vai nos informar exatamente o que vocês podem aproveitar em abril, maio, junho, sendo que junho é o nosso grande evento. É a feira. A grande feira que é a primeira do mundo. No tempo que eu cobri, era a segunda, agora é a primeira. Já é o terceiro ano. Você tem o número de estandes aproximado? Nós temos perto. Está em captação ainda. Sim, mas a perspectiva é que tenhamos 500 empresas expositoras. E haja andado dentro dessa feira. Não saia arrebentado lá, porque é um estande mais bonito que o outro e uma variedade enorme de serviços. Vamos para o intervalo, rapidinho. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respirou por causa das árvores? Árvore respira? Respira. Árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha árvore. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Mata Atlântica. 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 O que é isso? Voltamos aqui, voltamos com o franquia.com, voltamos com o Rogério Feijó, o nosso homem na ABF, que esta noite está conosco aqui, para o mundo, né? O Rogério está se lançando para o mundo. Voltando para o Rogério então, Rogério, quais são os passos, quais são os degraus? Nas minhas aulas, eu sou professor universitário, a carreira tem degraus, você vai subindo, né? No caso da franquia também, você tem que subir degraus. Quais são os degraus mais seguros e aqueles que você recomenda como diretor da ABF? O que é o sujeito que tem que fazer? Nosso amigo internauta que está por aí, ele tem que fazer o que realmente? Quais são as preocupações? Bom, eu diria que o mais importante de tudo é a pessoa se identificar com um negócio que ela tenha afinidade. Então não adianta ela querer achar que ela vai mudar, porque é muito difícil, né? Uma pessoa que não gosta de atender o público, ter um negócio que exija isso. Então esse estudo, essa captação do que, com aquilo que ele se identifica, com aquilo que ele não gosta. Então ele tem que montar uma espécie de um checklist onde ele vá pontuando todos os pontos positivos e negativos daqueles negócios que ele tem em vista, né? Então ele precisa ter ali um tempo de dedicação, sem pressa, sempre com tranquilidade para fazer um bom estudo. Aqui realmente a pressa é inimiga da perfeição, porque são decisões importantes que ele vai tomar. Porque a franquia é realmente um investimento mais seguro, mas ele não garante 100%. Então existem aí esses passos que são fundamentais que ele siga para que ele não se decepcione lá na frente e muitas vezes coloque aí um investimento que ele fez com dinheiro próprio, com dinheiro que ele passou chapéu na família, né? Que ele juntou lá junto com alguns amigos e efetivamente no final não deu certo. Então além de ele se identificar com aquilo que ele acha que é bacana, é fazer uma pesquisa, se aprofundar em relação às marcas que atendem aqueles princípios que ele levantou, fazer um levantamento para entender como está essa marca, conversar com franqueados dessa rede, visitar as operações em momentos diferentes, tá? Não adianta ir na praça de alimentação na hora do almoço porque sempre vai estar cheio. Então ele tem que ir lá em momentos de baixo movimento e também entender o que eu faço nesse período, né? Como que o negócio roda nessa hora? Durante o nosso programa, durante o transcurso das nossas próximas edições, nossos programas, posso receber você, posso receber outras pessoas, mas eu acho que um conselho que eu daria também, Rogério, vê se você concorda comigo, é o seguinte, olhar muito a circular de oferta, ver o que ele oferece, o que está incluso e o que não está incluso. É, esse é um ponto importante. Esse perigo existe. Isso. Não, isso aqui não estava, você não leu. Isso aqui não estava, aquilo também não estava. Aí você vai ver que o teu investimento, nossa, é baixo, mas de repente você está solto, você está sozinho, você está na chuva, embaixo da tempestade. Muito bem observado. Tem que olhar o chapéu que a empresa oferece, a cobertura que a empresa oferece. E essa é a segurança que as pessoas que querem investir na franquia tem, porque o setor é regulamentado por lei. Então, a partir da implementação dessa lei, o mercado mudou consideravelmente, porque quem realmente não era sério saiu e quem ficou realmente estava interessado em fazer um... É a famosa lei, a 55, né? É, 8, 9, 5, 5. 8, 9, 5, 5, que regulamentou. Então, veja bem, internauta, você tem empresas que oferecem treinamento, que oferecem preparação, que fornecem o material direitinho, né? Tem que olhar, depois você pode detalhar o que está normalmente em uma circular de oferta e o que... E eu não vou dizer, não vou nem repetir que é importante que a empresa seja filiada à ABF. Ok. E o que realmente caracteriza uma empresa sólida? Quando ela faz a apresentação, normalmente ela oferece o que está coberto. É, eu acho que a lei é o grande amparo que as pessoas têm no momento que elas estão conversando com as redes franqueadoras, porque a lei vai dizer o que precisa estar prescrito no contrato, o que precisa estar combinado entre as partes para que amanhã não haja uma discussão daquilo que tinha que ser discutido antes, até da assinatura. Então, a minha recomendação primeiro é que vocês que têm interesse, acessem através do portal a íntegra da lei, né? É uma lei que ela é bastante objetiva, ela não ingesta o negócio, isso é muito positivo. Então dá o número direitinho da lei, onde ele pode encontrar? É 8955, ele vai encontrar no próprio portal da ABF, no abf.com.br. Lá é o grande portal do Franchise, onde tem todo o conteúdo, toda a grade de curso, toda a grade de programação de eventos. Mas ele acha a lei lá. Acha a lei na íntegra. Ótimo. E ele também tem oportunidade, através de vídeos que nós temos com diversos consultores, até para esclarecer algumas dúvidas que porventura ele tenha. Então é um grande fórum de discussão, é um grande fórum de conteúdo, onde efetivamente ele vai esclarecer muitas dúvidas e a partir dali ele vai conseguir prosseguir até na escolha dessas franquias. A gente tem lá um guia online, onde todas as empresas que são associadas demonstram suas informações de negócio. Então ali ele tem condições até de comparar e tem condições de estabelecer já um contato com aquelas marcas que ele vislumbra ser um franqueado um dia. Então ali acho que é o primeiro passo, né? É estar seguro, porque quando ele for conversar com a rede, ele sabe o que ele tem que perguntar. E uma rede séria, uma rede que realmente segue a lei na íntegra, ela vai deixar tudo muito bem escrito e transparente. Uma rede séria, o Rogério não quer falar, mas uma rede séria não está querendo vender. Ela não está malhando, ela quer oferecer um serviço, um produto e um serviço legal bem resolvido. Ela participa da escolha do ponto. Ela participa, ela influencia, ela fala, aqui não é bom, ali é melhor, vamos procurar. Juntos, ela faz parceria. Gente, todo negócio hoje vai virar franquia, o que não virou vai virar praticamente. Nós temos quase 3 mil franquias no Brasil. Dessas, 1.200 estão na BF. Então, pensa bem quando você for procurar um negócio. Mais um recado que eu quero dar para vocês, nós estamos voltando ao programa, mas eu queria que vocês participassem. Perguntem, aproveitem, tirem suas dúvidas. Hoje nós temos o Rogério, a semana que vem provavelmente vamos falar do ensino de línguas. Quem está interessado em línguas, em montar um negócio de línguas, e é um negócio muito importante porque o mercado corporativo hoje quer que você domine o inglês, no mínimo. Antigamente a gente falava inglês, francês e castelhano. Hoje a gente fala inglês, mandarim. Então, o que acontece? Os cursos de inglês vão estar conosco. Eu já recebi uma pala da minha produção, que nós vamos receber algumas franquias de línguas, de ensino de línguas. Então, vamos participar. Quem tem essa facilidade, quem gosta de línguas, pode estar presente, tem que estar presente no nosso programa de sexta-feira que vem. E eu queria pedir para o Rogério agora falar um pouquinho sobre o ensino e os negócios tecnológicos, que é a tua área, inclusive. O que você recomenda? Porque eu tenho muito internauta, já da outra vez, da experiência que eu tive, muito jovem assistindo e procurando negócios. O que você recomenda para quem tem essa facilidade de mexer com a eletrônica, com a internet, com os negócios eletrônicos da nova mídia? Hoje a gente tem acompanhado algumas redes que estão ligadas a essa área de tecnologia. Então, você tem uma demanda muito grande, principalmente por produtos e serviços ligados aos smartphones. O mercado brasileiro é um dos que mais cresce no mundo. Então, ninguém mais quer a tecnologia antiga, todo mundo quer um smartphone. E assim como o próprio computador, ele está perdendo espaço para os tablets. Então, esse universo por si só já gera uma gama muito grande de oportunidades, não só na revenda desses equipamentos, mas na prestação de serviços. Então, você tem aí uma série de situações que estão sendo criadas e muitas delas, Valdemar, elas estão sendo formatadas como franquia, que vai desde o serviço de manutenção até toda aquela decoração com capas, com uma série de produtos que nós temos hoje, que os jovens, principalmente, querem sempre estar mudando a capinha do celular, assim como troca de roupa. Isso não é moda, isso veio para ficar. Veio para ficar. Está aqui, gente, presta atenção. Impulsionado pela forte demanda por smartphones e tablets, comunicação informática e eletrônicos aumentou 15,1% segundo dados da Anatel. O Brasil terminou em 2013 com mais de 271 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. Nesse mesmo ano, em 2013, smartphones cresceram 122% e tablets 142%. Então, a recomendação minha do Rogério é, se você gosta, se você ama o negócio, quantos associados nessa área vocês têm? Aproximado, uma estimativa. A gente tem, porque além dessas empresas que atuam diretamente com esses produtos e serviços, você tem empresas de, hoje, que fazem venda pela internet, que é um setor que está crescendo fortemente. Então, só para você ter uma ideia, Valdemar, as empresas tradicionais de franquia, hoje, cerca de 30%, além do negócio, já oferecem seus produtos e serviços pela internet. E é o e-commerce. E aí você tem toda aquela formação de software, toda aquela plataforma que precisa ter. Eu pergunto a você, quem gosta de mexer com isso? Quem gosta de formatar sites, produzir no e-commerce, ou seja, fornecer serviço, tem a habilidade de fazer sites e tal. Vocês têm empresas nessa área? Sim, hoje são mais de 40 empresas que atuam nesse setor. Pode escolher à vontade. Pode escolher. E assim, a todo momento, como é uma área muito dinâmica, sempre estão surgindo novas empresas. Então, hoje, você tem empresas que fazem marketing digital. Então, é uma forma que você tem de oferecer aquilo que, antigamente, era muito restrito às empresas que tinham verba para investir em marketing. Hoje, não. Hoje, você tem ferramentas e soluções que até o pequeno empresário tem condições de ter acesso. E você precisa de desenvolvedores disso, de plataformas. Então, você movimenta uma cadeia muito grande. E, muitas vezes, os fornecedores dessa cadeia transformam os seus negócios em franquia também. É muito dinâmico nesse sentido. E tecnologia, hoje, permeia todo o sistema. Hoje, você tem sistemas de gestão onde o empresário, o franqueador, pode estar em uma viagem na China e ele está acompanhando, nesse momento, tudo o que está acontecendo nas lojas dele no Brasil. Então, isso movimenta uma cadeia muito grande. E, muitas vezes, isso é sobre o modelo de franquia. Então, interessados, internautas, pelo menos 40 empresas na área para vocês consultarem na ABF. Vamos falar um pouquinho do grande evento, quer dizer, na verdade, tivemos grandes eventos já esse ano, vamos ter outros, mas eu estou muito ligado, muito vinculado à grande feira da ABF. Quais são as notícias que você tem para trazer? Fresquinhas. A feira, ela já tradicionalmente acontece no mês de junho, normalmente ela acontece na segunda semana, mas a segunda semana de junho... Ela vai ser de 2 a 6. É, de 4 a 6. Isso para fugir um pouquinho da... Da Copa. Da Copa, da confusão. Isso. Tomara que seja uma Copa bem estruturada, estamos rezando, mas a ABF é antes de um pouquinho. Na semana anterior. A ABF tem acesso franqueado ao público. Você pode visitar, visitar as franquias, vai cansar de visitar 600, 500 franquias, mas você vai ter lá um leque de opções. E o que mais a feira oferece, além dos estandes? É, são 4 dias de feira, então exatamente é um período estendido para que as pessoas possam ir e inclusive voltar, porque realmente quem está interessado vai precisar dedicar o tempo a isso. Então a recomendação é, acesse o site da feira através do portal da ABF, verifique quais são as marcas que já confirmaram, já faça um trabalho de casa... No site já tem uma listada. Já temos uma listada. Para eliminar. Exatamente, então ali já dá para fazer um estudo, já dá para fazer uma programação, porque tem gente que vai aos 4 dias, Aldemar. E são pessoas que dedicam tempo a isso, porque elas querem abrir o negócio, elas vão fazer Eu encontro lá gente do Brasil inteiro. E de fora. De fora. Nós temos muitos países hoje, a gente estima ter por volta de 15 a 18 países apresentando seus conceitos, então eles estão enxergando o potencial do mercado brasileiro e estão trazendo marcas, trazendo conceitos novos. Isso para nós é muito importante, porque já tem alguns anos que a gente faz esse trabalho de trazer as marcas internacionais e agora a gente não tem mais esse esforço. Elas naturalmente estão vindo. Aqui eu estou vendo o número aqui, das marcas em operação no Brasil, 92,4% são genuinamente brasileiras. Então nós não devemos mais nada para ninguém. Sendo que desse total, 4,8 ou 121 franquias brasileiras já atuam fora do Brasil. Exatamente. Muito na América Latina e outras já estão se aventurando lá fora mesmo, para valer. Por incrível que pareça, Valdemar, hoje o mercado americano é o mais receptivo às marcas brasileiras. Hoje é o primeiro lugar onde as marcas brasileiras participam. Então, brasileiros patriotas, estamos dando um banho nos Estados Unidos. A maior feira e as nossas franquias já estão invadindo os Estados Unidos. Maravilha, né? O país onde a franquia nasceu se curva ao Brasil. Não, e esse é um dado importante, porque esse ano nós ultrapassamos os Estados Unidos no ranking mundial de marcas de franquia. Os Estados Unidos agora estão em quarto lugar e o Brasil é o terceiro. É, eu estou vendo o ranking aqui, né? Ninguém bate a China e a Coreia do Sul, por enquanto. Porque a Coreia, principalmente, aquilo que você falou, praticamente todo o varejo coreano, ele é baseado em franquia. Então, a gente enxerga... A Coreia é um fenômeno, o pessoal fala muito na China, eu não tenho nada contra o chinês, mas eu acho que é uma grande bolha, porque ele tem muito problema interno para resolver. Agora, a Coreia, não. A Coreia é um índice absurdo. 98% da população estudantil é formada tecnologicamente. O país que forma a sua população tecnologicamente, não tem como dar errado. O caminho é esse. Temos grandes exemplos, né? O caminho é esse. É, não vamos entrar em exemplos tristes, né? De educação, de presidente falando abobrinha. Não, mas eu acho que nesse aspecto é que abre um espaço grande para o segmento de educação e treinamento, né? Então... Não, sim, temos que pensar nisso seriamente, né? Não é só superficialmente. Outros números aqui, gente. Ah, mas a franquia... A franquia gerou 1.117.171 empregos em 2013. Então, Ministérios do Trabalho do nosso país se preocupem muito que a franquia é um exemplo de produtividade, de empregabilidade. E eu acrescento mais. Empregos formais, absolutamente formais e 100% dessa mão de obra capacitada. Ninguém vai trabalhar hoje numa franquia sem receber um treinamento inicial. É isso que eu queria falar. As franquias sólidas, sérias, claro, as pequenas, muitas vezes não têm esse recurso, mas elas estão oferecendo treinamento, né? Ah, sim. Então, você compra um pacote que você, inclusive, recebe orientação ou ajuda ao selecionamento das pessoas e formar a pessoa. Sim. Porque não adianta nada você gastar 300 mil reais, botar um negócio maravilhoso e colocar uma pessoa incompetente, incapaz ou mal formada. Por isso que esse é o grande segredo da franquia, é que você está replicando o modelo que deu certo. Então, para que você consiga multiplicar esse modelo exitoso, você precisa transferir esse conhecimento. E uma parte disso é a capacitação. Então, você tem que realmente ensinar não só o franqueado, mas também toda a equipe dele e ensinar esse franqueado a replicar esse conhecimento. Eu dou aula de marketing, eu dou aula de relacionamento, de marketing de serviço. Não adianta nada você fazer um investimento e não ter uma linha de frente capaz, capacitada, habilitada, preparada, treinada. Isso. Eu não vou falar de novo da grande franquia mundial, mas sou obrigado a falar, McDonald's, que tem universidade. Exatamente. O franqueado se forma. Ele não vai lá, olha, eu tenho dinheiro, eu quero. Não, você precisa se preparar. Porque é o nosso nome que está em jogo. Inclusive, tem aqui no Brasil. Sim, eu fiquei sabendo também. Então, o que acontece? Ela começou lá nos anos 50, fazendo sanduichinho, deu certo, aí um vendedor acabou comprando o negócio. Mas hoje, o McDonald's tem a formação. E as grandes franquias. Então, não adianta nada você colocar um negócio se você não preparar o seu pessoal para representar o seu negócio. E as franquias sérias se preocupam com isso. As franquias sérias não querem ver você quebrar. Não é bom para elas. Não é bom porque é a marca delas que está em jogo. Exatamente. Então, ela tem essa preocupação. Mais alguns conselhos, Rogério? Eu acho que nesse aspecto que você colocou, realmente, quando estiver conversando com essas marcas, com as quais você se identificou e quer avançar na negociação, é saber exatamente o que ela vai te entregar. Então, tem coisas que estão previstas na lei que ela vai acontecer de uma maneira ou de outra. Mas eu acho que tem que ir além. E exatamente identificar como que ela passa esse conhecimento, como que é o modelo de treinamento, aquilo que você precisa ter até como perfil do candidato para ser parte da sua equipe. Eu acho que a franquia honesta fala até assim, você não tem perfil. Pode acontecer. Vai acontecer. Hoje, as empresas estão muito preocupadas a partir da seleção do próprio candidato. porque ela não quer colocar dentro da rede uma pessoa que não vai ter o DNA dela e vai ser muito difícil de replicar. Então, para ela é muito mais barato dispensar um candidato que está fora do perfil do que tentar insistir com ele. E você vai ter durante a feira, em junho, de 4 a 6, no Expo Center Norte, é bom falar. É o seguinte, você vai ter painéis, você vai ter palestras. Cursos. Cursos. Ele falou, tem gente que fica uns 4 dias, fica, porque aproveita. Exatamente. Bom, meu negócio é fast food, eu quero aprender tudo sobre fast food para depois fazer a minha escolha. Eu não vou só pela marca bonita. Então, de repente, essa empresa oferece isso, mas aquela oferece um plus, mais isso. Então, gente, não é investimento, não é baratinho. Não é assim, eu vou ficar com o mais barato, eu vou ficar com aquele que me dá um guarda-chuva melhor, uma cobertura melhor. Então, recomendo de novo, 4 a 6 de junho. Primeiro, recomendo assistir meu programa toda sexta-feira para conhecer muitas franquias. Só que para conhecer essas 500 franquias, 4 a 6 de junho, eu vou estar lá, eu vou estar lá, 4 a 6 de junho, vamos todos para o Expo Center Norte, porque a ABF vai estar realizando a sua, é monumental, posso dizer, monumental feira de franquias. Rogério, fica à vontade, continua a tua explanação. Aproveitar, vamos explorar o Rogério, que é embaixo da chuva. E a feira hoje é o evento mais próximo, em termos de oportunidades para se conhecer, para fazer uma exploração, para, de repente, assistir um curso que vai agregar um valor grande até esclarecer dúvidas que ele tem, e ele não pode ter dúvida. Quando ele tomar a decisão de escolher e de assinar um contrato, ele precisa estar muito consciente do que ele vai fazer, ter ciência daquilo que a lei exige, dos cuidados que ele tem que ter, ele, digo, a feira é uma grande exposição. É uma vitrine. É uma vitrine, porque a própria lei não permite que você assine um contrato dentro da feira. A lei lhe faculta... Ah, não faz essa decisão lá. Não, porque a lei exige que a empresa que está outorgando a franquia entregue ao candidato uma documentação para que ele, em até 10 dias, avalie, junto com o seu advogado, e depois, sim, tome a decisão de continuar ou não o processo. Então, esse é um grande aspecto da lei. E o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma lei própria. E franquia também... Ah, mas é muito dinheiro para fazer uma... Temos franquias... Qual é o preço mínimo? Uma franquia, se você lembra... Você tem franquias que começam a partir de 5 mil reais. 5 mil reais. Eu lembro muito de uma franquia de livro infantil, que a criança que aniversaria passa a ser a personagem. Então, é feita uma impressão de material nessa faixa aí, bem baratinha. E de 1 milhão? Ou mais. Ou mais. Você tem hoje, como a gente, no início do programa, a gente falou, hoje você tem todas, praticamente, atividades fazendo franquia. Então, você tem postos de combustíveis, você tem supermercados, você tem clínicas odontológicas, você tem hospitais. Outro dia eu descobri que a rede dia, aqui em São Paulo, é muito forte, está crescendo, é uma franquia. É uma franquia internacional, ela nasceu na Espanha. Ah, ela é? Essa é a origem, eu não conhecia. Depois ela foi adquirida pelo grupo Carrefour. Foi adquirida do Carrefour. É, aqui no Brasil ela já tem vida própria, e vem se desenvolvendo, mas é um modelo. E esse é um outro aspecto interessante. Uma curiosidade, uma franquia do dia varia a faixa de... Isso depende muito, porque isso depende do tamanho da loja, então você tem diferentes níveis de investimento. Mas é uma das mais caras. Ela exige porque você tem lá uma configuração, principalmente de... Um layout grande. É, de início, o estoque inicial. E essas informações, com certeza, você encontra no portal da BF. Então, enquanto não temos a feira, o portal da BF está à disposição. A própria BF está à disposição, para receber o interessado, quem tiver interesse em pessoalmente visitá-la, e conhecer, tem vários auditórios, vários espaços. Sim, temos uma estrutura bastante e bem montada, bastante ampla e bem montada para atender. Temos cursos frequentes, e a ideia é realmente oferecer aquilo que o mercado demanda e não encontra. Então, por isso que eu digo, até a formação superior hoje, com curso de MBA, para a formação dos executivos. Estão com o MBA lá dentro. Isso, junto com a FIA. E o objetivo é exatamente o quê? Atender esse mercado que continua crescendo. Então, todos os dias nós recebemos demandas de empresas que estão pensando em se transformar em franquia. Então, no momento que ela se transforma, ela precisa de profissionais. Então, a gente entendeu que era uma defasagem e a gente está atendendo na medida do possível para que essas empresas tenham profissionais bem informados, qualificados, porque realmente ninguém está aqui para brincar. E a indústria, hoje, ela também está procurando a franquia como a geração de um novo canal de distribuição. Um canal exclusivo, onde ele possa apresentar seu conceito. E esse é um movimento muito interessante que está acontecendo. O grande problema no Brasil é a mão de obra não especializada. Sim. Então, o que acontece? Você, por outro lado, você não é interessado em franquia, mas você quer trabalhar nas franquias, então também é um caminho procurar franquias para se habilitar, para se graduar, para se formar, para ser um profissional de franquia. É uma grande escola. Eu sou o exemplo aqui presente, não conhecia e tive a oportunidade de trabalhar numa rede franqueadora, isso em 93. e foi onde eu descobri a franquia. E, realmente, depois que você começa a conviver e você conhece, principalmente que é um setor muito sério, muito bem estruturado, já maduro, então você se apaixona. Então, trabalho já praticamente 22 anos dentro do setor e posso dizer que conheço os dois lados da moeda. Conheço tanto o lado empresarial, do franqueador, como o lado institucional pela entidade, olhando sobre um prisma bastante privilegiado, como esse mercado tem se desenvolvido nesses anos. Por mais humilde que seja a pessoa, ela tem condição de evoluir na carreira e o Brasil precisa de mão de obra qualificada. Sem dúvida. O segmento franquia é importantíssimo. Gente, a gente está chegando ao final mostrando para vocês que a BF está firme e forte e, principalmente, que ela está aberta. Ela é aberta para receber interessados e está nos prestigiando aqui no franquia.com. Semana que vem a gente volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, como diziam antigamente, né? Sim. A nossa AlteV está aqui na área corporativa com a gente e nós voltamos. E na semana nós vamos ter o Espaço ABF e, provavelmente, quase certo, vamos ter franquias de ensino de línguas. Quem está interessado, então fique esperto, avise os amigos e nos assista. Este programa está indo on demand também, vocês podem acessar durante toda a semana e a gente volta com o nosso franquia.com. Boa noite, bom dia e boa tarde para o mundo inteiro. Até! Até! Boa noite, bom dia e boa tarde.